E aí, bora hoje ou não vamo? Vamo que vamo! Rapaziada, é o seguinte, hoje tem workshop, vamos fazer um vlogzinho aqui Tava malhando, acabei de chegar da academia Já separei alguma coisa aqui, separei cedo o que a gente vai usar hoje Então sejam bem-vindos aí, fazer um vlogzinho aqui hoje, até o evento Pra gente curtir um pouco, né galera, sempre pede vlog Hoje é um workshop meu, tá, vai ser muito legal Quando é workshop eu sempre gosto de levar pedal, tá pessoal? Gosto muito de levar pedal Então eu vou levar duas guitarras hoje, galera Vou levar a Sun e vou levar a Ibanez Provavelmente eu vou tocar mais com a Sun E eu vou usar a Ibanez pra alguma coisa, tá, e backup também Se caso eu tenho problema nessa guitarra aqui, eu tenho essa Não significa que uma é melhor do que a outra não, tá Porque é questão de proposta, eu acho as duas guitarras incríveis, tá Provavelmente eu vou tocar algumas coisas com essa aqui também, tá Vou levar só um pouco de guitarras, né gente Porque dá pra fazer 500 guitarras, né Vou levar aqui os pedais, não vou usar o fractal não, pessoal Eu vou usar os pedais Porque workshop eu quero um som mais orgânico Vou levar o ampzinho aqui, ó Esse aqui é um amp carb Amp absurdo aqui Todo valvulado Fala muito Nunca consegui colocar esse amplificador aqui no 4 Tenho noção tanto que ele fala No máximo que eu já coloquei esse amp aqui no 3 É muito, muito, muito alto Mas é um amp maravilhoso Acompanha a gente aí Que a gente vai mostrar um pouquinho pra galera hoje aí A respeito desse workshop aí que vai ser maneiraço Vai ser top Acompanha a gente aí Vamos nessa Aí galera, uma coisa importante, paleta, né Pra quem me pergunta as paletas que eu uso, ó São as paletas da Schultz Paletas são incríveis O trabalho do cara aí é sensacional Vou pegar umas paletinhas aqui pra levar Eu tenho três paletas Tem mais que uma paleta na minha mochila, na minha carteira Mas paletas não pode faltar, né Se faltar paleta, tu toca como? Guitarra funk e neo-soul e guitarra no louvor Todos esses bônus aí, você pode dar uma olhada Claro que é muita aula, né cara? Então, antes de sair, tô aqui falando com os alunos Responsabilidade com os alunos Isso é o Imersão Musical, o curso mais completo do Brasil Responsabilidade com os alunos Responsabilidade com os alunos Como nessa Meu Deus Você é carro de músico preguiçoso, cara Vou te falar que até os pedais vamos pisar sozinho hoje É, gente Vamos nessa Vamos nessa Olha aí, rapaziada Disco bom demais Vou botar a tela aqui pra vocês sacarem Mostra a tela, mostra por aí Isso aqui, ó Charme-Soul Bom demais esse som Tô ouvindo direto Vou baixar aqui Som bom demais ouvindo direto Uma dica aí pra você Que curte música Música difícil Pegamos um trânsitozinho Mas deve ser algum acidente aí Porque no GPS É só um pedacinho que tá zoado Aí, ó Trânsitozinho aí De leve Mas com certeza deve ser algum acidente aí na frente Aqui, galera, ó Ali é o Galeão Tá Aeroporto do Rio, né O Internacional Galeão Isso aqui Todos os vlogs eu falo isso Mas isso aqui é a Casa do Música É... 70% dos voos saem daqui, cara Quando a gente vai viajar Tem o Centro Dumont Também que é lá no centro Mas a maioria dos voos a gente sai daqui Do... Do Galeão Então, aqui, ó Quando você vir aí A gente indo pra essa cidade viajar Normalmente tá saindo dentro desse aeroporto aí, ó Galeão Vamos passar as trânsitozinhas aí, né, gente Vamos nessa Olha aí, ó Olha aí, ó Road mais estourado do Brasil, ó Fiquei honra de estar off com o Leandro Sou fã desse cara aí Top Obrigado por essa honra, viu, Leandro? Música 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 Bem de líder, ele era baixista Ele era baixista Agora o cara é bem de líder na Lagoinha Música Música Dudu, sou fanzão Toca, canta, produz Luz, eu não sou nada Ué, se ele tá falando Acreditem Olha lá Muita calma, hein Música Instagram novo, tá? Coloca o arroba aí Passa lá Arroba o William dos Melos Underline Caramba Fica O que? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL